Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos fazer aqui um chá de gengibre. É muito bom tomar um chá de gengibre quente ou frio. Olá, meus amores. Este é o gengibre. O gengibre, ele auxilia na perda do peso. Ele serve para combater azia e gases intestinal. Ele atua como anti-oxidante e anti-inflamatório. Ele melhora as náuseas e vômitos. Ele protege o estômago contra púlceras. Protege o câncer do colo retal. Regula a pressão arterial. E uma observação. O consumo de gengibre pelas gestantes deve ser orientado pelo médico. Então, com esse friozinho que está fazendo, com o inverno, né, que nós estamos passando, nada melhor do que um chazinho. Então, vocês peguem um pedaço do gengibre, cortam ele em pedacinhos. Se quiserem amacetar, melhor ainda. Ele fica mais ardidinho. E vocês vão precisar também de limão. O limão pode ser de qualquer qualidade. Eu peguei esse limão aqui porque eu tenho um pé dele plantado no meu quintal. Vocês vão precisar também de cravo da Índia e um pedacinho de canela em pau. Aqui em casa eu já costumo fazer bastante. Nessa leiteira tem um litro de água. Quando a água estiver já quase para ferver, eu coloco já gengibre picada. Já coloco o cravo da Índia. Coloco a canela. Aí eu vou tampar. Tem que tampar para ela dar uma fervida, para poder pegar o gosto do gengibre. Depois que ela ferveu um pouco, aí vocês destampam, para ver como está. Está fervendo, aí vocês apagam o fogo. Aí é só coar. Depois de coado, vocês coloquem numa xícara ou num recipiente que vocês tiverem. Usem açúcar ou adoçante. Espremem o limão. Para ficar bem azedo. E sirva. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto